Abre Haiti Focada, tocada, 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 tocada É! É! Balança ela amor um pouquinho. É! Balança amor ela um pouquinho. É! Balança amor ela um pouquinho. É! Balança amor ela um pouquinho. É! 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 Pocató, pocató, pocató! Não, vamos correr, vamos correr. Amorzinho, você derruba ela. Não, eu não quero vim cagando. Você. Aí! Tá muito gostosa que ela deve pra cumprir. É! Iza! Iza! É! 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 Pocató, pocató, pocató! 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 Só me chama a chaca assim.